A pandemia provocou uma alta global da inflação, mas aqui a alta dos preços foi bem mais intensa. O Brasil teve, no ano passado, a terceira maior taxa num ranking de 200 países. Se fosse uma Olimpíada, o Brasil ficaria com a medalha de bronze, mas não teria o que comemorar. Com a inflação de 10% no ano passado, ficou na terceira posição entre mais de 200 países. Atrás apenas da Argentina, que registrou taxa de mais de 50%, e da Turquia, com quase 40%. O país está à frente de Uruguai, México, Chile e Peru na América Latina. O levantamento foi feito por uma empresa do mercado de capitais, com base em dados de uma consultoria internacional. A alta de preços foi um problema global em 2021. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa chegou a 7%, a mais alta em quatro décadas. Na zona do euro, a média foi de 5%. Em 2021, especificamente, a gente teve a questão da energia, que afetou o Brasil de uma forma atípica, comparada com outros países, especialmente outros países emergentes mundo afora. Então, energia e câmbio, que tem afetado a gente de forma negativa mais do que o resto do mundo nos últimos dois anos, são elementos importantes para explicar essa inflação. Nesta Olimpíada da Economia, o Brasil é um forte candidato a ganhar outra medalha de bronze. E, assim como no caso da inflação, também não terá motivos para celebrar. O país deve registrar este ano a terceira pior taxa de crescimento no mundo, segundo um relatório das Nações Unidas divulgado nesta quinta-feira. A ONU prevê uma expansão de 0,5% do PIB brasileiro em 2022, acima apenas de Guiné Equatorial e Mianmar, países que enfrentam turbulências políticas. O Brasil vai pagar o preço em 2022 dos defeitos econômicos, digamos assim, que a gente teve ao longo dos últimos dois anos, 2020 e 2021. Que é, basicamente, entregar uma inflação bastante elevada este ano, que vai demandar uma resposta do Banco Central em termos de taxas de juros, que significa uma desaceleração importante de crescimento. Ao mesmo tempo, os riscos políticos relacionados, especialmente à questão eleitoral, à questão fiscal também, colocam em trave de longo prazo. Será que o país vai conseguir crescer nos próximos anos ou não? Você afeta por conta disso o investimento.